Música Consumo dos lares, dezembro teve maior consumo de itens básicos dos supermercados. Internet móvel, sinal 5G é liberado em Dayatuba e cidades da região. 10 pontos na tabela, primavera conquista nova vitória em jogo do campeonato A2. Essas e outras notícias você acompanha a seguir no Jornal de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Dayatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. Os candidatos aprovados no vestibular da FIEC já na primeira chamada têm até sexta-feira para fazer a matrícula. A FIEC já iniciou a primeira chamada para as matrículas do vestibulinho do primeiro semestre deste ano. As matrículas acontecem até esta sexta-feira, entre as nove da manhã e oito da noite, na unidade do Jardim Regina. A inscrição é destinada para aqueles que realizaram a prova e foram classificados entre os 40 primeiros nos cursos técnicos. Os candidatos deverão ir até o local com todos os documentos necessários. Os que perderem o prazo serão desclassificados e não serão incluídos nas próximas chamadas. A coleta do Censo 2022 foi prorrogada mais uma vez na cidade pelo IBGE. A prefeitura de Indaiatuba anunciou que os recenseadores do IBGE seguem realizando a coleta de dados para o Censo Demográfico até o dia 28 de fevereiro. Os munícipes que ainda não responderam ao questionário devem entrar em contato pelo Disque Censo no telefone 137 e agendar a visita do recenseador em sua casa. O consumo nos lares brasileiros encerrou 2022 com alta de 3,89%. A Associação Brasileira de Supermercados divulgou que o indicador de dezembro de 2022 do consumo nos lares brasileiros fechou em 3,89%. O resultado foi o maior acumulado desde junho de 2021. Entre alguns fatores para o aumento do consumo estão a deflação dos alimentos básicos, o pagamento de auxílios sociais e aumento do emprego formal. O resultado superou as projeções feitas pela Associação, que projetava um aumento entre 3% e 3,3%. Para este ano de 2023, a entidade projetou inicialmente um crescimento de 2,5% no consumo dos lares. Veja a programação para o terceiro dia da novena de Nossa Senhora da Candelária. Na festa da Padroeira Nossa Senhora da Candelária, nesta sexta-feira, acontece a missa com os dizimistas. A celebração começará às 7h30 da noite e será presidida pelo padre Dalmírio de Jauma do Amaral. A quermesse retorna neste sábado e domingo a partir das 6h da tarde. No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região. Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo o que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius. Distribuindo qualidade. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. O sinal da internet móvel 5G foi disponibilizado para cidades da RMC. A Anatel autorizou a frequência 5G para mais 78 municípios brasileiros com mais de meio milhão de habitantes ou próximos de grandes cidades. Indaiatuba está na lista. A oferta do serviço é facultativa às operadoras. Na região, além de Campinas, Itu também está autorizada. As cidades que estão na lista são dos estados de São Paulo, Minas, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Rio e Bahia. A cobertura possível do serviço está em quase 40% da população. A tendência é que nos próximos meses, pelo menos mais 170 cidades sejam liberadas a ativar o sinal. Agora, fique por dentro dos outros acontecimentos no nosso Giro de Notícias. Os produtos do material escolar subiram mais de 12%. As principais razões para os aumentos de preços são os reajustes de preços de custo e transporte ocorridos durante o ano passado, principalmente papel, embalagens e papelão. Os órgãos de defesa do consumidor aconselham os pais a pesquisarem os itens antes de ir comprar, evitar os materiais licenciados com personagens, que são mais caros, e também evitar levar as crianças para as compras. Uma aeronave de pequeno porte caiu no aeroporto de Americana na manhã desta quinta-feira. Segundo o corpo de bombeiros, uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves. A aeronave pegou fogo após a queda. A vítima teve contusões na perna e queimaduras pelo corpo. O piloto não se feriu. A Prefeitura de Americana informou que a aeronave é do modelo Trike, que é um ultra-leve pendular com capacidade para duas pessoas. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena sorteadas na noite de quarta-feira. Foram elas 2, 10, 18, 25, 34 e 44. Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 75 milhões no próximo sábado. A Quina teve mais de 180 acertadores com prêmio de R$ 28 mil e a Quadra pagou mais de R$ 600 para mais de 11 mil apostas vencedoras. Para o próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio, pela internet ou nas lotéricas, e custam a partir de R$ 4,50. No próximo bloco, voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. A Dega Altas Horas distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. A Dega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo Disco Entrega nos fones 1999-9829-1981 ou 1999-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Dega Altas Horas tem o que você precisa. Apresento a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria. Está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol. O Primavera saiu vencedor no terceiro jogo do Campeonato Paulista da Série A2. O Primavera venceu o Oeste de virada em Indaiatuba e continua invicto no Paulistão A2. O Fantasma saiu atrás no marcador. Heifet abriu o placar para o Oeste aos 7 minutos de jogo. Aos 27 minutos, em jogada pela direita, Paulo Baia recebeu um passe açucarado e igualou o marcador. Os times foram então para uma parada técnica e na volta, aos 32 minutos, roubou a bola para Murilo virar a partida. No segundo tempo, o Oeste voltou melhor e logo isso apareceu no placar. Gabriel aproveitou a bobeada na defesa para igualar o marcador. Aos 21 minutos, Bruno colocou o Primavera de volta na frente do placar, depois de receber um cruzamento preciso, dando números finais à partida. O time de Indaiatuba chegou a 10 pontos em quatro jogos, com três vitórias e um empate. Na próxima rodada, o Fantasma coloca o pé na estrada e vai até o estádio Alfredo Castilho para enfrentar o Noroeste. O jogo está marcado para domingo e será às três e meia da tarde. Acompanhe como fica o tempo na cidade nesta sexta-feira. Terá um sol para cada um em Indaiatuba nesta sexta-feira. O calor será de 31 graus. A cidade terá um dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A mínima será de 20 graus. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência. Te espero amanhã, neste mesmo horário, para saber das últimas novidades. Até lá! Fique agora com a nossa programação. TV Sol 48, desde 1996, com você. O Jornal da TV Sol 48, desde 1996, com você.